O vereador Chico Kiko parabenizou o prefeito Geraldo Júlio pelo envio do projeto de lei que altera os limites das ex de Caranguejo-Tabaiares. Será votado o projeto de lei que trata da alteração do limite de ex de Caranguejo-Tabaiares. Todos nós desta casa sabemos a importância da aprovação dessa PL para os moradores da Ilha do Retiro. E aproveito para informar que, sendo aprovado, continuaremos atentos, continuaremos cobrando até que serem construídas também o habitacional. Há um ano, abraçamos esse desafio, junto com a população da área. E, aos poucos, temos conquistado maiorias para que vivem na localidade. É desse tipo de política que acredito, dialogando com a população e com o Executivo. Então, mais uma vez, o prefeito Geraldo Júlio está de parabéns por essa iniciativa. Tchau, tchau.